Obrigada pelo retorno. E eu gostaria de agradecer também por essa oportunidade de estar aqui ministrando um minicurso. É o meu primeiro minicurso, na verdade. Eu já tinha sido palestrante em congressos, como apresentando poste, mas nunca em um minicurso de fato. E online também é um desafio maior. Então, eu agradeço também a oportunidade da professora Tânia de eleger a gente de estar apresentando esse minicurso para vocês. E ter organizado também ela, o professor João Rodrigues, a Macilene também, que sempre deu suporte para a gente. Agradecer os alunos da distância, os alunos do presencial que estão aqui. Obrigada. E eu vou dar início. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vocês estão vendo os slides? Está tudo normal? Eu parei de apresentar. Deixa eu ver. Ok. Então, como eu disse, é o terceiro dia do minicurso expositivo da Enad. e nesse dia eu vou apresentar algumas resoluções de questões de teoria dos números. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Ok. Eu me chamo Ediela Souza. Eu sou tutora, como eu disse, da UFPA. E estou fazendo especialização também pela UFPA. E esse é o roteiro que a gente vai utilizar hoje. Eu vou, inicialmente, eu vou apresentar três questões para vocês, sendo que duas delas caíram no Enad de 2017, que é o mais atual. Foi o último Enad. E a terceira questão é uma questão extra que eu fiz, mas que tem uma, que caiu uma questão parecida também no Enad de 2011. Eu vou... Eu acho que é melhor eu disponibilizar logo a lista de exercícios. a lista de exercícios. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Estou disponibilizando no chat a lista de exercícios. Essas questões que eu estou apresentando, que eu vou apresentar hoje, elas estão na lista de exercícios, com exceção dessa última questão, que, como eu disse, é uma questão parecida com a do Enad. E... Só que eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou mostrar o comando da questão para vocês e eu vou dar um tempinho para vocês mesmo lerem e tentarem fazer. Ok? E aí, eu gostaria da participação de vocês no chat, mostrando ideias, as ideias que vocês tiveram de como resolver cada questão. Essa segunda questão, em específico, é discursiva. Então, eu vou dar um tempo maior para vocês tentarem fazer. E aí, se vocês quiserem me mandar por e-mail, como vocês fizeram, não hoje, mas mais tarde, talvez, ou amanhã, aí vocês podem me mandar essa questão discursiva para eu dar uma olhada no modo como vocês estão escrevendo. Ok? E aí, como eu disse, eu vou mostrar o comando para vocês, vou dar um tempinho para vocês lerem e terem ideias de como resolver. E aí, depois, eu vou disponibilizar também, aliás, eu já disponibilizei a lista de exercícios e com essa lista de exercícios, eu vou selecionar três questões para vocês também tentarem fazer ainda hoje e eu vou dar um tempo maior também para vocês fazerem. Aí, depois desse tempo, eu também vou resolver. Ok? E ainda no slide, eu vou mostrar quais são os assuntos de teoria dos números que mais caem, que eu mais observei que caíram no ENAD. Bom, então, iniciando, tem essa questão 9 da lista de exercícios e caiu no ENAD de 2017, que diz o seguinte, considere N maior do que ou igual a 2, um número inteiro, com relação ao máximo divisor comum entre N ao quadrado menos N mais 1 e N mais 1, avalie as afirmações a seguir. Bom, nessa questão, reparem que ela é bem atual, então, esse modelo de questão pode cair, é muito, muito, pode acontecer de cair no ENAD agora que vocês vão fazer. Nessa questão, ele dá três itens. O primeiro item diz que se N é congruente a 2 módulo 3, então, o MDC entre esses dois polinômios, N quadrado menos N mais 1 e N mais 1 é igual a 3. O segundo item diz que se N for par, então, o MDC entre esses dois polinômios é igual a 1. E o terceiro item diz que o resto da divisão de N ao quadrado menos N mais 1 por N mais 1 é N. Então, a ideia aqui é a gente tentar determinar quais dessas afirmações, quais desses itens são verdadeiros e quais são falsos. e depois marcar a alternativa correta. Ok? Vou dar um tempinho para vocês lerem e aí, se vocês quiserem compartilhar no chat, como eu disse, já dá uma ideia assim, ah, como eu resolveria essa questão? Eu resolveria por congruência, MDC? Aqui fica claro que a gente tem que utilizar esses conceitos, né? De congruência módulo M, MDC. E aí, como é que vocês tentariam resolver? Tá compartilhando essa tela ainda, né? A tela dos slides para vocês. Tudo certinho? Ok. Bom, então, eu dei um tempo mais para vocês lerem. Então, a ideia, como eu disse, é analisar cada um desses três itens. O primeiro item diz que se N é congruente a 2 módulo 3, então, o MDC entre esses dois polinômios é igual a 3. Então, essa hipótese me permite dizer que, por exemplo, o resto da divisão de N por 3 é igual ao resto da divisão de 2 por 3. Mas também me permite dizer que N menos 2 é divisível por 3. E é essa ideia, essa definição que a gente vai utilizar. que se N é congruente a 2 módulo 3, então, isso me permite dizer que N menos 2 é divisível por 3. Ou ainda, 3 divide N menos 2. Ok? Essa é uma informação crucial para a gente entender, para a gente chegar ao resultado desse item, se é verdadeiro ou falso. E a gente vai guardar essa informação. Agora, nós vamos efetuar o MDC entre esses dois polinômios usando o método de Euclides, o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides nos diz que o MDC entre o dividendo e o divisor é igual ao MDC entre o divisor e o resto. Então, fazendo esse esquema aqui do algoritmo de Euclides, eu coloquei que N ao quadrado menos N mais 1 dividido por N mais 1 nos dá um quociente N menos 2 e resto igual a 3. Ok? E aí, pelo algoritmo de Euclides, eu tenho que o MDC entre o dividendo e o divisor é igual ao MDC entre o divisor e o resto. Então, eu vou pegar esse resto e colocar ao lado do N mais 1 aqui na linha do meio. Ok? E agora, fica mais simples a gente saber determinar quem é o MDC entre esses dois polinômios. Agora, a gente tem, basta a gente determinar qual é o MDC entre N mais 1 e 3. Só que aí que entra a nossa hipótese de que 3 divide N menos 2. Se 3 divide N menos 2, então, se eu somar 3 unidades a N menos 2, isso vai me dar N mais 1. Somando 3 unidades, que é um número dividido por 3, 3 é divisível por N mesmo, somando então 3 unidades a N menos 2, que é um número também divisível por 3, vai me dar como resultado um número também divisível por 3. Então, quando eu efetuo a soma de 3 unidades aqui, eu vou ter N mais 1. N mais 1, portanto, também vai ser divisível por 3. Nesse sentido que a gente utilizou a nossa hipótese. Então, se N divide, aliás, perdão, se 3 divide N menos 2, então 3 também vai dividir N mais 1, que é apenas 3 unidades a mais. Isso me implica dizer que se N mais 1 é divisível por 3, ou seja, é um múltiplo de 3, então o MDC entre eles dois, 3 e N mais 1, vai ser o próprio 3, ok? E aí, por transitividade, a gente tem que o MDC entre os dois polinômios que a gente pediu, que é N ao quadrado, menos N mais 1 e N mais 1, vai ser igual a 3. Tudo bem? Conclara esse item 1 porque ele é verdadeiro. Observem que aqui a gente teve que fazer uma prova, uma prova simples para qualquer valor de N. Observem que aqui a gente tem, nessa questão a gente tem que N é maior do que ou igual a 2. E aí, então, esse item é verdadeiro. Ok? Vamos para o segundo item. O segundo item diz que se N for par, então o MDC entre os dois polinômios é igual a 1. Bom, no primeiro item eu utilizei uma forma geral para provar que o item era verdadeiro. Agora, a gente pode utilizar um exemplo e eu vou explicar por que eu estou utilizando um exemplo. Primeiro, eu vou considerar N igual a 2. Eu sei que N é um número maior do que ou igual a 2. Vocês podem estar acompanhando também na lista de exercícios que eu disponibilizei no chat. O comando dessa questão. Fazendo N igual a 2, eu estou atribuindo o valor para N, a gente vai ter o seguinte, que o MDC entre esses dois polinômios eu vou substituir aqui N por 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado que é 4 menos 2 que é 2 mais 1 que é 3. Bem que o nosso primeiro polinômio vai ser 3. E N mais 1, no caso, quando N é igual a 2, a gente vai ter 2 mais 1 que é igual a 3. Então, o MDC entre 3 e 3 a gente sabe que é 3. Ok? Observem que eu utilizei um exemplo, eu considerei, eu atribuí um valor para N que seria o 2 para verificar se o MDC entre esses dois polinômios é de fato igual a 1 quando eu substituo N por 2. E isso não aconteceu. Ok? Então, nesse caso, é um contra-exemplo. Ok? E aí, eu gostaria de fazer uma observação com relação a isso. No primeiro item, eu utilizei a prova, como eu disse, porque quando a gente tem que um item é verdadeiro, não basta a gente mostrar apenas um exemplo, apenas um exemplo mostrando que é verdadeiro, porque pode ser, por exemplo, verdadeiro para N igual a 2, mas para N igual a 3 não pode ser. Ok? Mas quando é o contrário, quando a gente quer provar que um item é falso, a gente pode utilizar um contra-exemplo sim para provar, porque basta um exemplo mostrando que é falso para dizer já que essa afirmação é falsa. E aí, nesse mesmo caminho, a gente tem o item 3, que diz que o resto da divisão de N ao quadrado menos N mais 1 por N mais 1 é igual a N. E aí, novamente, eu utilizei um exemplo, fazendo N igual a 2, então a gente tem pelo algoritmo da divisão que, novamente, eu tenho N igual a 2, então eu vou obter desses polinômios 3 e 3. Ok? Então, o dividendo é 3 e o divisor é 3. Ok? Foi dessa forma que eu escrevi aqui. Que 3 é igual ao divisor 3 multiplicado pelo quociente 1 mais 0 que é o nosso resto. Então, observa que o resto obtido foi 0 e não N. Então, bastou um exemplo com esse exemplo a gente mostra que esse item não é verdadeiro também. Porque, nesse caso, o resto é 0. E aí, concluindo, eu tenho que o item 1 é verdadeiro, o item 2 é falso e o item 3 também é falso. E, portanto, a alternativa que satisfaz esses itens é a veracidade desses itens é a letra A, a alternativa A que diz que apenas o item 1 é verdadeiro. Tudo certo? Vocês conseguiram entender, acompanhar? Tem algumas perguntas? O L acertou, o item 3 é falso. muito bem, que bom que vocês estão acompanhando. Vocês têm alguma pergunta? Perdei essa toda. Então, vamos para a segunda questão, que na minha lista é a questão 10, que caiu em 2017. essa questão, inclusive, ela caiu tanto para os alunos da licenciatura em matemática quanto para os alunos do bacharelado. Um outro detalhe interessante do Enad é que algumas questões que caem em licenciatura também caem em bacharelado. Só não caem em bacharelado aquelas questões que são mais pedagógicas. Então, essa daqui é uma questão discursiva e eu gostaria de mais participação de vocês. Tentem resolver, peguem um papel, uma caneta, pensem em como vocês tentariam resolver. Eu vou ler o comando dela para vocês. Ela diz o seguinte, A divisibilidade entre números inteiros é um conceito estudado há mais de 2.000 anos e tem aplicações modernas como na criptografia que permite codificar informações a fim de transmiti-las com segurança. Nesse contexto, prove que se n é um número inteiro positivo, então 2n³ menos 3n² mais n é divisível por 6. Observe que essa daqui é uma questão também em que não tem muita informação que vai ajudar na resolução, no caso, o nosso primeiro parágrafo não tem muita informação, não tem informação, na verdade, que vai ajudar na resolução dessa questão. O que nos interessa para resolver a questão é justamente o segundo parágrafo que ele diz que ele quer que prove que se n é um inteiro positivo, então esse polinômio é divisível por 6. E aí, como é que vocês tentariam fazer essa questão? Por qual assunto? Se quiserem falar no chat estou olhando aí eu vou dar um tempo uns 5 minutos ou talvez um pouco menos para vocês tentarem resolver essa questão ou pelo menos iniciarem e terem uma ideia de como resolver. e aí Obrigado. Eu vou disponibilizar agora o link para os slides que eu estou passando. Elio, você está tentando usar o princípio da indução? Olha, quando n é igual a 1, a gente vai ter o quê? 2 vezes 1, que é 2, menos 3 vezes 1, que é menos 3. Então, a gente vai ter aqui 2 menos 3, que é menos 1, mais 1. Isso vai dar zero. Zero é divisível por qualquer número, porque, por exemplo, eu posso escrever o zero como sendo igual a 6 vezes zero. 6 vezes zero, ok? Então, quando n é igual a 1, de fato isso acontece. Mais sugestões? Acho que é natural a gente pensar logo no princípio da indução, né? Na minha lista que eu vou disponibilizar no final da aula com os assuntos, com as respostas dos exercícios, Eu tenho essa solução também de resolver pelo princípio da indução. Agora eu vou resolver por um método que é um pouquinho diferente. Sim, sim, Williams, pode ser assim também, mostrar que o polinômio é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. É uma ótima ideia também. Eu posso começar a resolução da questão? Ok. Gostei da participação de vocês. Então vamos lá. Prove que se n é um inteiro positivo, então 2n³ menos 3n² mais n é divisível por 6. Como eu disse, é uma solução diferente. Eu estou primeiro utilizando o algoritmo da divisão. Se eu tenho dois elementos inteiros, Q e R, onde R pertence ao conjunto fechado, 0 a 5. Então eu posso escrever o meu n como sendo, pelo algoritmo da divisão, como sendo 6 vezes Q mais R. Esse Q é o meu quociente da divisão de n por 6. E R é o resto dessa divisão. Então o resto também é um número positivo, um número inteiro positivo, e menor do que, ou igual, aliás, menor do que 6, que é o nosso divisor. Então o resto está entre 0 e 5. A ideia, então, é provar que 6 divide todo esse polinômio. Então eu vou fazer o seguinte. Se eu sei que o n pode ser escrito dessa forma, como 6Q mais R, então eu vou substituir essa expressão, essa soma, onde tem n no nosso polinômio. E aí, desenvolvendo esses produtos notáveis, o cubo da soma de dois termos e o quadrado da soma de dois termos, a gente vai chegar nessa expressão todinha aqui. É um método um pouquinho mais demorado por conta dos cálculos que tem que se fazer. E aí, então, a gente vai chegar nessa expressão. Próximo passo é fazer a distributiva do 2 para cada um dos elementos aqui dos parênteses, que estão dentro dos parênteses, e a mesma coisa para o menos 3. Fazendo isso e agrupando, observem que eu não fiz a conta total com os coeficientes. Quando eu fiz a distributiva 2 multiplicado por 3 ao cubo, que é o cubo, eu mantive o coeficiente duas vezes 6 ao cubo, porque isso vai me ajudar a mostrar quais são os termos aqui que são divisíveis por 6. Se eu já tenho termos aqui que são divisíveis por 6, então eu não preciso me preocupar em mostrar depois que eles são, de fato, divisíveis por 6. E aí, então, a ideia agora é pegar cada um desses termos que são múltiplos de 6. Por exemplo, esse termo é, esse termo também, esse, esse termo e esse, e esse daqui também. São todos múltiplos de 6, então eu vou agrupar, colocar em evidência o 6, e todo mundo que é, todos esses termos aqui também, que também são, colocar em fator comum, né? E aí, denotando todo esse termo por m, Então, eu posso escrever o meu polinômio como sendo 6 vezes m, onde m é todo esse valor aqui, que é um número inteiro, mais 2 vezes r ao cubo, menos 3 vezes r ao quadrado, mais r. Observem que esse termo aqui, ele é um múltiplo de 6. Então, basta agora a gente mostrar que essa parcela, ela também é divisível por 6. Porque se ela for divisível por 6, somada a um número também divisível por 6, vai ser um número divisível por 6, ok? E observa ainda que essa parcela, ela está toda dependendo de r, que é o nosso resto. E a gente sabe que o resto, ele é limitado, ele pode assumir 6 valores. Quais são esses valores? O 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente vai pegar essa expressão e vai verificar para cada valor de r, dentro desse intervalo, e verificar se essa parcela é de fato divisível por 6 ou não. Se for divisível por 6, então está aprovado. Então, vamos lá. Quando r, quando o resto é igual a 0, o que vai acontecer com o nosso polinômio? A gente tem aqui o polinômio. Quando r é igual a 0, cada uma dessas parcelas também vai ser igual a 0. E aí vai sobrar só o nosso 6m, ok? 6m é um número divisível por 6, então para r igual a 0, está aprovado. Quando o resto é igual a 1, a gente substitui aqui também, a gente vai ter 2 menos 3 mais 1. Isso vai ser igual a 0. Vai sobrar novamente só 6m. 6m também é divisível por 6, então para o resto igual a 1 também é válido. Quando r é igual a 2, a gente substitui novamente, então nós vamos ter 6m mais 16 menos 12 mais 2. 16 menos 12 é 4, mais 2 é 6. Então eu vou ter como resultado... E aí 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 Desculpa gente, caiu minha internet E aí R igual a 3 R igual a 2 Tá, então Desde R igual a 2 Então, novamente a gente vai substituir Onde tem R por 2 E aí fazendo as continhas Nós vamos ter 6M Mais 16 Menos 12 Que é igual a 4 Mais 2 Como resultado nós vamos ter 6M mais 6 Que é um número múltiplo de 6 A gente pode também colocar O 6 em evidência Aí ficaria 6M Mais 1 Ok? Então Também é divisível por 6 Para R igual a 3 A gente faz o mesmo processo Faz as continhas E a gente obteve como resultado 6M mais 30 Que também é um múltiplo Um múltiplo de 6 Até porque 30 dividido por 6 Tem como quociente 5 E resto 0 Para R igual a 4 A gente faz o mesmo processo E obteve então 6M mais 84 84 é um número divisível por 6 Porque 84 dividido por 6 É igual a 14 Para R igual a 5 Finalmente a gente faz o mesmo processo E obtém 6M mais 180 180 180 também é um número divisível por 6 Que dá 30 Somado com 6M Também vai ser um número divisível por 6 Ok? Então Para esses valores de R Variando de 0 até 5 A gente tem que O polinômio é sim divisível por 6 E aí a gente consegue provar O que ele pede Ok? Vocês têm alguma dúvida? Desculpa mesmo pela internet ter caído Eu só ouvi o barulho Só ouvi o barulho aqui do Meet Então Se vocês não tiverem dúvidas Eu vou passar para a próxima questão Que é uma questão parecida com a que caiu no Enad De 2011 Se eu não me engano Vou olhar aqui É Não Dormir 8 Caiu no Enad de 2008 E ela é bem simples Ela é bem direta Pergunta direta assim Que qual é o resto da divisão De 2 elevado a 257 por 7 E aí eu gostaria Da opinião de vocês Sobre como Eu posso Resolver essa questão Bom A primeira dica que eu dou é Não tentem fazer Não tentem achar Qual é esse número Por favor Esse número é muito grande E dá muito trabalho Tem um método que é muito mais simples De se resolver Esse tipo de questão Que é pela congruência Módulo N A ideia aqui O que na verdade Que ele está pedindo O que na verdade Ele está pedindo É a classe de equivalência Módulo 7 Então A ideia aqui É resolver Essa congruência Qual é o número R Que varia De 0 até 6 Tal que 2 elevado a 257 7 é congruente A esse R Módulo 7 Ok E aí Para a gente resolver Essa situação A gente vai utilizar O pequeno teorema De Fermat Que diz o seguinte Se eu tenho Um número primo P E um número A Que é inteiro Tal que P não divide A Então Essa congruência Aqui acontece Que A elevado a P Menos 1 É congruente A 1 Módulo P Isso nos diz Por exemplo Que A elevado a P Menos 1 Dividido por P Deixa resto 1 O resto da divisão Desses dois elementos Deixa É 1 Ok Para A Inteiro E aí Ele nos ajuda Com essa questão Porque a gente tem Que o 7 é primo É o número primo Seria P 2 Que é a potência De base É a base Da potência Seria o número A Para o nosso pequeno Teorema de Fermat E a gente sabe Que 7 Não divide 2 Deixando Dentro do conjunto Dos números inteiros Então a gente pode Escrever o seguinte De acordo com Um pequeno Teorema de Fermat Que 2 elevado a 6 É congruente A 1 Módulo 7 Ok Isso significa dizer Que o resto Da divisão De 2 elevado a 6 Por 7 É igual a 1 Só que Eu quero saber Qual é o resto Da divisão De 2 elevado A 257 Por 7 Então a ideia Aqui é escrever O nosso expoente 257 Pelo algoritmo Da divisão Como sendo Um número Multiplicado por 6 Mais um resto E é isso que eu estou E é isso que eu estou Fazendo aqui Quando eu divido 257 Por 6 Eu obtenho Cociente 42 E resto Igual a 5 Então quer dizer Que eu posso escrever O 257 Como sendo 3 vezes 42 Mais 5 unidades Então Como a gente já tem Essa congruência Pelo pequeno Teorema de Fermat Que 2 elevado a 6 É congruente A 1 Módulo 7 Então A gente vai Ir acrescentando Esses valores No nosso expoente Primeiro multiplicar O 6 Pelo 42 E depois Somar com 5 Para obter De fato O nosso 257 E aí A gente precisa Das propriedades De congruência Módulo N Primeiro que Quando eu Elevo Um número Elevo o primeiro lado Da congruência Eu tenho que elevar Ao mesmo número O segundo lado Da congruência Também Então Nesse caso Quando Eu faço 2 elevado a 6 Elevado a 42 A gente tem Uma potência De potência Que é o mesmo Que eu estar Multiplicando O 6 Pelo 42 Certo E aí Quando eu elevo A 42 De um lado Eu também Tenho que fazer A mesma coisa Do outro Então vai ficar 2 elevado a 6 Elevado a 42 É congruente A 1 Elevado a 42 Módulo 7 Só que 1 elevado A qualquer número É o próprio 1 Então Eu tenho que 2 elevado a 6 Elevado a 42 É congruente A 1 Módulo 7 Observe Observe Que aqui A gente ainda Tem uma congruência Bem simples A gente tem Um resto Igual a 1 E é fácil De trabalhar O pequeno Teorema De firmar Ele Pode ser usado Para isso Quando são Satisfeitas Essas Condições Porque Ele nos Deixa Um resto 1 Ele nos Dá uma Congruência Onde tem O resto 1 E aí Como eu já Multipliquei 6 por 42 Falta somar 5 unidades Só que Quando eu Somo 5 unidades No expoente É o mesmo Que eu estar Multiplicando Por potências De mesma base Foi isso que eu fiz Aqui 2 elevado a 6 Vezes 42 Multiplicado Por 2 A quinta Seria a mesma Coisa que eu Somar esses expoentes 6 vezes 42 Mais 5 Propriedade De potência Se eu Multipliquei Por 2 Elevado a Quinta De um lado Eu também Tenho que Multiplicar Por 2 Elevado a Quinta Do outro lado Também E aí Então Eu vou ter Que esse Número É congruente A 1 Vezes 2 Elevado a Quinta Módulo 7 1 Vezes 2 Elevado a Quinta É 2 Elevado a Quinta Então A gente Obteve Essa Congruência Aqui Só que Esse Número Aqui 2 Elevado a 6 Vezes 42 Mais 5 É o mesmo Que 2 Elevado a 247 Foi apenas Uma forma Que eu Resolvi De escrever De escrever O 247 Para facilitar A nossa A chegada No nosso Resultado Que é o Resto Ok E aí Então Eu tenho Uma Congruência Que não Está terminada Mas que é Bem mais Simples De se Resolver Que diz O que 2 Elevado a 257 É congruente A 2 Elevado a Quinta Que é 32 Módulo 7 Só que Pela Definição De congruência Eu posso Dizer que O resto Deixado Na divisão De 2 Elevado a 257 Por 7 É o mesmo Que o resto Deixado Na divisão De 2 A quinta Por 7 Essa é a Definição De congruência Como 2 Elevado a Quinta É igual A 32 Então O próximo passo É dividir O 32 Pelo 7 Para obter O resto Como eu disse O resto Dessa divisão De 2 A quinta Por 7 É o resto Que a gente Está procurando Ok Então a gente Reduziu Pela congruência Módulo N A um problema Muito simples Que foi encontrar Qual é o resto Da divisão De 32 Por 7 Ok Então O resto Dessa divisão Vai ser igual A 4 Letra B Ok Tem uma questão Como eu disse Parecida Eu gostaria que vocês Fizessem depois Mais tarde Dessa lista É a questão 4 Ficou claro Sim É muito interessante Esse teorema E muito Muito útil Vocês tem alguma pergunta É muito bacana Essa questão Olha Para a nossa Segunda Parte Da aula Que é A apresentação Dessas 3 Questões Que estão Na lista Se vocês quiserem Vocês podem Usar o microfone Também Para dar Essas ideias De como vocês Tentaram resolver Eu vou aliás Já mostrar Quais são as questões Ah não Não Ainda falta Terminar aqui Eu terminei Essa questão Falta falar ainda Dos assuntos Mais recorrentes No Enad Que seria o princípio Da indução Teve inclusive Pessoas que Resolveram Aquela questão Deram a ideia De resolver Aquela segunda Questão Pelo princípio Da indução Divisibilidade O que cai De divisibilidade Definição Propriedades Algoritmo Da divisão Algoritmo De Euclides Também cai MMC MDC Múltiplos E divisores Essas noções Mais básicas Terceiro Tópico Que cai É congruência Módulo N Aliado A divisibilidade E Do quarto Tópico Seriam os Polinômios As operações Com polinômios Em especial A divisão Com polinômios E as raízes Ok Esses são os Tópicos Que eu mais vejo E na verdade É Não tem muito O que filtrar De De teoria Dos números Que cai Bastante De cada assunto E é isso Que eu tenho Para apresentar Mas como eu disse Para vocês Eu vou Dar três questões Para vocês Tentarem resolver E aí Eu vou Dar uns Dez minutos Acho que uns Dez minutos Tá bom Aí vocês Tentem resolver Essas questões E depois Desses dez minutos Eu gostaria Da participação De vocês No chat Ou se vocês Quiserem Também Falar No microfone Qual foi a ideia Que vocês tiveram Se não quiser Também não tem problema As questões Que eu quero Que vocês Tentem resolver É a questão Seis Sete E oito Da lista Essa daqui É a questão Seis Aí tem a questão Sete Que fala Sobre números Perfeitos E a questão Oito Que é De múltiplos Observem que Essas questões São bem atuais Olha 2017 2014 2014 E 2014 Então O estilo O modelo Dessas questões Pode cair Do mesmo jeito Né Nádia Aí Eu já disponibilizei Eu vou disponibilizar De novo Esse aqui é o slide É o slide E a professora Maridio Se disponibilizou A lista Olhem aí No chat Aí eu não sei Se vocês Entenderam Mas eu gostaria Que vocês Tentassem Resolver Essas três Questões Pelo menos Ter a ideia De como resolver Ah Essa questão Resolveria Por congruência Essa outra Por divisibilidade Ou múltiplo Noção de múltiplo Se tiverem dúvidas Nós também Agora é a hora Obrigada Professora Maridio Pelo apoio Aí no chat Essa questão Essa questão É um tipo de questão Que como o professor Gilvan disse Tem que ler na diagonal, né? Que é um texto enorme. E a resolução é bem simples, na verdade. E a resolução é bem simples. 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 A resposta dessa questão é a letra A, Ana. O Maico acertou. E a resolução é bem simples. E a resolução é bem simples. E a resolução é bem simples. Eu vou ler aqui a resposta é bem simples. Em uma festa. E a resolução é bem simples. 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 63 e é o mais próximo de 64 sem ultrapassar ele. Pelo algoritmo da divisão, temos então que 64 é igual a 7 vezes Q mais R. Mas só que eu já sei quem é esse Q, né? Então eu vou passar logo pra cá. A gente tem que 64 é igual a 7 vezes 9 mais 1. Esse resto vai ser mais uma contagem que eu vou fazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que das 7 crianças, conforme foi contando, desde a Ana até chegar na Gabriela, foram 9 voltas completas nessas crianças. Só que ainda sobrou uma unidade que seria da Gabriela pra Ana. Ou seja, após dar 9 voltas completas no grupo de crianças, foi contada mais uma criança chegando assim na Ana. Então, o resultado, a alternativa correta é a letra A. Ana, ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Essa questão é bem simples, ó. É só utilizar o algoritmo da divisão. Aí, observem que ela é bem estilo Enem, né? Porque são dois parágrafos, com comando enorme, pra chegar num resultado bem simples. Utilizar um resultado bem simples, que é o algoritmo da divisão. Ou, como o Michael disse, só pega o 64, divide por 7 e encontra o resto. E aí, o resto, vocês continuam contando de criança em criança até chegar no total. Então, a sétima questão. Eu vou dar mais algum tempo, 3 minutinhos, até 8 e 10, pra vocês tentarem resolver essa questão. Gente, eu vou sair só um minutinho pra ligar o ventilador. E aí, eu vou sair só um minutinho pra ligar o ventilador. Voltei. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar no chat. E aquela proposta de vocês falarem no microfone também, qual foi a ideia que vocês tiveram pra resolver essas questões. A 7 agora, né? Como vocês tentaram resolver essa sétima questão? Vocês podem falar no microfone também. Tudo bem, Nino? Tchau. 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 foram as que eu apresentei e tem essas três seis, sete e oito que vocês estão fazendo agora e aí, conseguiram fazer? Questão sete Oito E aí E aí E aí E aí Então eu vou apresentar Vou mostrar como é a solução dessa questão Ela caiu em 2014 E diz o seguinte Os números perfeitos E é dado dessa forma bem aqui É um número perfeito Isso daqui ele também está afirmando Então quer dizer que existem duas formas de verificar se um número é perfeito Se a soma dos seus divisores positivos e próprios é igual a esse número E também se esse número pode ser escrito dessa forma bem que onde K é um número maior do que 1 E inteiro Com base nessas informações avalia as afirmações a seguir Aqui olha novamente a gente tem 3 itens para verificar a veracidade de cada um deles O item 1 O número 2 ao quadrado vezes 4 ao quadrado mais 100 vezes 127 é perfeito E tem 17 divisores próprios Será que é verdade ou não? O item B O número 28 é um número perfeito E o item C 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 Ao se adicionar as potências 2 elevado a 0 2 à 1 2 ao quadrado 2 ao quadrado 2 ao cubo Até que a soma seja igual ao décimo primeiro termo Ao décimo primeiro número primo E em seguida multiplicar a soma obtida pelo último termo Encontra-se um número perfeito É correto que se afirma em 1 apenas 2 apenas 1 e 3 apenas 2 e 3 apenas Ou 1, 2 e 3 A gente tem que verificar se cada uma dessas Quais dessas são verdadeiras e quais são falsas Então o primeiro item Diz que afirma que esse número aqui é perfeito E tem 17 divisores próprios Como aquele número é um número muito grande Então a gente vai tentar escrever ele Dessa forma que aparece bem aqui Para eu não ficar voltando eu vou diminuir aqui a tela Dessa forma que aparece bem aqui 2k elevado a menos 1 Vezes 2 elevado a k menos 1 E observa que de fato dá para escrever ele dessa forma Aqui a gente tem 2 ao quadrado 4 ao quadrado eu posso escrever como 2 elevado a 4 E 127 é um número muito próximo do 128 128 é um número múltiplo de 2 Que é 2 elevado a 7 2 elevado a 7 é 128 Só que como a gente tem aqui 127 Subtrai uma unidade Então de fato dá para escrever esse número Como sendo dessa forma bem aqui que ele dá Então esse número é perfeito Só que ele não tem divisores próprios Ele não tem 17 divisores próprios Por quê? Quando a gente Como a gente pode escrever ele dessa forma Então eu estou escrevendo aqui A quantidade de divisores próprios É dada pelo produto Entre os expoentes de cada fator da decomposição Então a gente tem esse expoente 6 E o expoente 1 Acrescido de uma unidade Então eu vou somar uma unidade ao 6 Ao expoente 6 E uma unidade ao expoente 1 O resultado eu vou multiplicar E esse resultado dá 14 Então quer dizer que existem 14 divisores próprios Desse número E não 17 Então apesar dele ser um número perfeito Esse item está errado Porque são apenas 14 divisores próprios O item B O número 28 é um número perfeito Nesse caso eu resolvi utilizar a própria definição Sem as contas Que seria O número é perfeito Se ele for igual a soma dos seus divisores positivos e próprios Os divisores de 28 que são positivos e próprios Seriam 1, 2, 4, 7 e 14 Quando somados Dão de fato Dão de fato igual a 28 Então Essa Esse número é de fato perfeito Aqui a gente tem uma outra forma de se proceder Que seria escrevendo Nessa forma bem aqui Mas daria um pouquinho mais de trabalho também Mas também está correto O item B O item 2 Então está certo E o terceiro item É um pouquinho mais delicado E eu resolvi fazer as continhas Em vez de utilizar um outro tema Ao se adicionar as potências Até que a soma seja igual ao 11º número primo E em seguida multiplicar a soma obtida pelo último termo Então eu vou somar Eu vou somar as potências Até chegar no 11º número primo O 11º número primo é o 31 Tomando as potências De potências de expoente 0 até 4 A gente consegue escrever esse 31 como sendo 2 à 5ª menos 1 Então multiplicando a equação obtida pelo termo 2 à 4ª Temos que 2 à 4ª vezes 31 Que seria a potência Como ele fala Até que a soma seja igual ao 11º número primo E em seguida multiplicar a soma obtida pelo último termo Dessa potência O último termo foi 2 à 4ª Multiplicando por 31 Que é o mesmo que multiplicar por 2 elevado a 5ª menos 1 Então a gente obtém a configuração aqui de um número primo Perdão, número perfeito Que é dessa forma escrita bem aqui Então Esse item C Esse item 3 Também está certo Então o item 1 É falso O item 2 e 3 são verdadeiros Então a gente tem Como alternativa correta A alternativa D Ok? Ficou claro? Vocês têm alguma Pergunta? Essas aulas Esse mini curso que está sendo gravado As aulas vão ser disponibilizadas no canal do YouTube Da Faculdade de Matemática Ainda não teve frequência Pelo que eu estou vendo Daqui a pouco vai ser disponibilizado A resposta da 8 é 672 Sim É essa Essa resposta Sulamita Gente, no chat já está disponível a lista de frequência Não esqueçam de assinar Agora a gente tem essa última questão Que foi de 2017 Vou dar mais um tempinho para vocês tentarem resolver Sulamita já encontrou a resposta Não é uma questão difícil Mas é uma questão que precisa de bastante atenção Amanhã Eu vou apresentar as questões de álgebra Não são muitas questões Então se vocês quiserem dar a opinião De resolver alguma outra questão De teoria dos números Pode ser Que eu resolva amanhã Tem poucas questões de álgebra Que caíram no Enad Que eu consegui encontrar Posso resolver Essa última questão Ficou claro A sexta e a sétima questão Vocês têm alguma dúvida Ok Então A oitava questão Caiu no Enad de 2017 E diz Considere o conjunto A Formado pelos números naturais Que estão entre 1 e 2017 O número de elementos de A Que são múltiplos de 4 ou de 6 É igual a Aqui ele dá as alternativas Como a gente pode resolver Essa questão Bom Para encontrar o número de múltiplos de A Pertencente ao conjunto A esse conjunto Formado pelos primeiros números naturais Não negativos Que vão de 1 até 2017 Eu vou utilizar o algoritmo da divisão Na verdade eu estou fazendo A divisão de 2017 Que é o último termo desse conjunto Pelo 4 E depois vou fazer a divisão também Pelo 6 Então escrevendo Em termos do algoritmo da divisão Eu vou ter que 2017 É igual a 504 Vezes 4 Que é o nosso divisor Mais uma unidade Isso mostra que esses números 4 vezes 1 4 vezes 2 Até 4 vezes 504 São todos os múltiplos de 4 Dentro do conjunto A Então quer dizer que existem 404 múltiplos de 2017 Da mesma forma A gente utiliza o algoritmo da divisão Fazendo a divisão de 2017 Por 6 E encontramos então 336 múltiplos de 6 Só que Tem um porém Ele pede para encontrar O número de elementos de A Que são múltiplos de 4 Ou de 6 Dentro desses múltiplos de 4 E dos múltiplos de 6 Existem também aqueles múltiplos Que são comuns Tanto a 4 Quanto a 6 Então é como se a gente estivesse Contando de forma repetida Esses múltiplos que são Múltiplos de 4 e de 6 Ao mesmo tempo Então a gente precisa tirar Esses elementos No total São 504 Mais 336 Múltiplos de 4 e de 6 O que dá um total de 840 Só que existem alguns números repetidos Como eu falei Que são múltiplos Tanto de 4 Como de 6 Então A gente vai calcular O mínimo múltiplo comum Entre 4 e 6 Que é 12 Esses múltiplos de 12 São aqueles números Que estão sendo repetidos Dentro dessa soma De 840 Todos os múltiplos de 12 Estão sendo repetidos E devemos retirá-los da contagem Usando o argumento anterior Segue que 2017 É o mesmo que 168 vezes 12 Mais 1 unidade Então quer dizer Que existem 168 Múltiplos de 12 E que estão sendo repetidos Dentro dessa contagem Aqui final Então 840 Menos 168 Vai me dar um total De 672 Elementos que são Múltiplos de 4 Ou de 6 Então a alternativa Correta É a letra C E com isso Pessoal Eu termino Vocês têm alguma dúvida? Ficou clara Essa oitava questão? Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma sugestão? Vocês que olharam Teve um aluno que falou Sobre a quarta questão Que é interessante Ah, é a mesma questão Na verdade Eu tinha resolvido Vocês podem tentar resolver Essa questão Hoje à noite Ainda um pouco antes de dormir Ou amanhã Tentem fazer Vocês querem que eu disponibilize A lista com as soluções Hoje Ou seria melhor amanhã? Amanhã? Então eu vou dar esse tempo Para vocês Resolverem O restante das questões Como eu disse Foram 5 questões Que eu resolvi Então ainda tem mais 5 questões Para vocês tentarem Aí se vocês tiverem dúvidas Podem mandar No 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 meu e-mail Ou no WhatsApp Para os alunos da Graduação à distância Não esqueçam de assinar A frequência E é isso É isso que eu tinha para falar hoje Eu resolvi 6 questões com vocês Ainda falei Sobre Os assuntos que mais caem De teoria dos números Nesses últimos Enades E no caso Eu verifiquei Desde 2008 Então seria Seriam os anos de 2008 2011 2014 E 2017 São 4 anos Que eu verifiquei E tem sempre Esses assuntos De visibilidade Princípio da indução Congruência Módulo N E polinômios também É muito importante Alguma dúvida? Obrigado 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 Obrigada pelo apoio no chat. Professora Tânia, a senhora quer falar alguma coisa? Bom, já que a tua apresentação terminou, né, eu queria só observar, tem alguns alunos que estão falando sobre que, por causa da internet, não conseguiram assinar nos últimos dias, né. Bom, então, para você obter a frequência total, 15 horas, a gente vai verificar a frequência de pelo menos 4 dias, tá? Então, se você tem frequência de 4 dias, você vai obter a carga horária total, 15 horas, tá bom? Bom, então, Edile, eu agradeço pelo minicurso de hoje, né, a aula, eu acho que a aula foi bem produtiva, pelos comentários dos alunos, estão todos agradecendo, né, falando que você foi muito clara na apresentação, excelente aula, perfeito, aula bem produtiva. Então, acho que a gente cumpriu, né, com o papel de hoje. Obrigado por tudo e para todos os que estão, os participantes, que tenham uma boa noite, aproveitem bastante. E amanhã temos, novamente, a Edile apresentando, só que agora será assunto da disciplina de álgebra, certo? Então, boa noite a todos, pessoal, até amanhã. Obrigado, Edile. Obrigada também, Maridius. E o João Vitor, que está apoiando na parte técnica, né? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.